O sucesso de Thalia não começou agora, foi com 15 anos. Graça de menina, jeito de mulher. Thalia, meus 15 anos. Estreia nesta segunda, 8 da noite. Não me importa nada, só o teu carinho, só as tuas palavras. Quando estou contigo, te muda a minha vida, a um mundo divino, cheio de alegria. Quando estou contigo, não me importa nada, só o teu carinho. Só as tuas palavras, tu és o amor que eu esperava. O que tanto havia soñado, até que chegaste. Guai, 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 guai. Le di gracia a minha vida, le di gracia a minha vida. Vou estar contigo, contigo. Marilu! Não para com esse barulho. O que acontece com a sua filha? Vai chegar atrasada no colégio. É difícil de pressa com esse café, senão o Ramos também vai chegar atrasado. Já vai, já vai. Por favor, Carmen, a Edviges não é uma empregada. Você precisa ter mais consideração. Não me vem dizer como é que eu devo tratar a minha irmã. Por isso mesmo, por ela ser sua irmã, não pode passar o dia todo lhe dando ordens, gritando, exigindo dela. Olha, Ramos, para de se preocupar com Edviges. O que você tem a fazer é conversar com o gerente deste banco. Tem algum problema com o banco? Não, não. Como não? Assim? Se eu estivesse no seu lugar, eu teria entrado no seu escritório e exigiria logo esse empréstimo. Mas para que você precisa desse empréstimo, Ramos? Não, não. Eu preciso desse dinheiro para a festa de 15 anos da Marilu. A sua irmã se esmou que tem que comemorar os 15 anos da Marilu num desses salões muito elegantes, cheios de... A festa terá que ser a melhor de todas. Disso cuido eu. Não é todo dia que se comemora os 15 anos de uma filha. Só para satisfazer a sua vaidade e os seus delírios de grandeza, você vai obrigar o Ramos a pedir um dinheiro que ele não tem. Meu Deus do céu. Quer fazer o favor de não se meter, Edivis? Você é sempre do contra. Não é nada. Ramos, que não passe de hoje. Ou você quer que eu vá até o banco para exigir os seus direitos? Porque você tem o direito de receber um adiantamento ou que pelo menos tem um empréstimo. Você já está há muitos anos trabalhando nesse banco. Para manter essa casa você e seus filhos, Carmen. Bom dia. Oi. Bom dia. Filha. Oi, papai. Fiquei estudando até tarde, pai. Você precisa se levantar mais cedo, hein, minha filha. Senta, Marilu, senta. Não, não, não dá tempo, não. Senão eu vou chegar atrasada na aula de literatura. Senta, meu bem. Olha, não esqueça de levar a Suéter. Ai, deixa a menina. Suéter. Mande lembrar para a sua mãe atriz. Por favor, Roberto. Sim? O cinismo é um dos seus maiores atrativos, mas não use comigo. E como vai o caso? Fiquei horas estudando pareceres. Quero vencer. E quando você perdeu um? Pensando bem, acho que nunca. Você ganhou o seu. E não foi nada difícil. Eu tinha dinheiro. Tenha razão, meu amor. Mas isso lhe custou bem pouco, não acha? Mas eu acho que você teve muita sorte com ou sem minha ajuda. Até logo. melhora. Não conhece, mãe. Filha. Estou traindo, mãe. Eu estou atrasada para o colégio. Espere, filha. Não acredito. Você, Meme, tão cedo na rua. Sei que eu queria estar dormindo, cara. Mas você sabe que eu não tô nada bem com o velho, né? E hoje é dia de treino. A minha mãe me tirou da cama de novo com aquela lenga-lenga de sempre. Tato, vamos. Tato, rápido. Vai procurar trabalho. Eu falo que tá difícil de arranjar trabalho, mas ela não acredita. Saca só quem tá pintando aí. Oi, princesa. Como é que vai? Como é que vai, querida? É linda, né? Tô falando com você, menina. Meme, me deixa. Eu tô atrasada e não quero perder o ônibus. Eu posso acompanhar você até a escola. Me deixa em paz. Já tô cheia. Quer saber? Qualquer dia desses eu vou acabar contando pro meu pai que você anda me aborrecendo. Ai, que medo. Você acha que alguém tem medo do seu pai? Olha aqui. Um dia desses, eu vou me cansar de aguentar esse seu desprezo. É. Olha, Tato. Ela é uma mulher da alta sociedade. Não é verdade? Ela estuda numa escola de gente importante e a mãe dela se acha muito, muito dondoquinha. Por isso ela não se mistura com a gente. Sabe, boneca? Olha, olha aqui. Eu te acho uma gracinha. Acha, não é? Mas eu não quero nem te ver. Você é um vagabundo. Um malandro que não serve pra nada. Ih, saquei. Ela só quer saber do baulinho. Cala essa boca! O Paulo é melhor do que vocês dois juntos. Ele trabalha. Ele é decente. Ele não vive mexendo com ninguém. Oi, oi. Tudo bem aí? Ah, qual é, Paulo? O que você pensa que é, hein? E são horas de chegar? Olha só que horas são, hein? Eu tive que pedir ajuda do Dimundo. Tá, tá. Já chega. Eu tô aqui, não tô? Então, para de reclamar. Anda, vamos pegar aquele carro. E aí, Timóteo? Que é? Você viu ela? Ela quem? Como quem? A Marilu. Viu se ela passou? Ah, Paulo. Até parece que eu tenho tempo pra ficar vigiando essa garota. Tim, eu tô tão feliz. É, por quê? A mamãe conversou com meu pai sobre os meus 15 anos. Eles até discutiram. Porque, é claro, minha mãe deseja o melhor. Melhor vestido, melhor lugar pra festa. Beatriz, o que você tem? Não está feliz por saber que vamos fazer 15 anos? Puxa vida, você pode fazer sua festa onde quiser. Com todo o dinheiro que seus pais têm. Ah, eu seria feliz nesse dia se meus pais mudassem. Ou se ao menos se importassem comigo. Mas eles estão sempre ocupados. É que... Não ligam pra mim. A minha mãe trabalha o dia inteiro no escritório. E meu pai nunca está. Puxa, que coincidência nós fazemos aniversário no mesmo dia. A Mata Superiora me disse que há alguns anos, cinco... Cinco alunos fizeram aniversário no mesmo dia. E comemoraram juntas no colégio. Eu aposto como seus pais vão encher essa casa de convidados. Ah, meu Deus. Eu vou poder me pintar. Usar batom. Namorar o garoto que eu quiser. E nesse dia... Dançar. Dançar com um vestido maravilhoso. Bia, acabei de ter uma ideia. Qual? Que se nossos vestidos fossem iguais? A minha tia de viges é uma grande costureira. Ela pode fazer os vestidos. Já estou indo. Oi, boa tarde. E aí, prima, tudo bom? Bem, e você? Você gostou? Gostei. Sabia que você é uma garota muito bonita? Obrigada. Cuidado, Marilu. Você não conhece meu primo. É um paquerador. Sou, mas não com garotas como a Marilu. Mas você ia perder o seu tempo. A mim só interessam os estudos. Por enquanto. É, eu também estou interessado na minha carreira. Eu quero agradar a minha mãe. Serei diplomata, como foi o meu pai. É, no início eu queria me formar em direito. Mas eu acho que eu nunca vou poder ser tão bom advogado como a minha tia Ana Maria. Por isso, eu decidi ser como o meu pai. Claro que isso não me impede de me apaixonar por uma garota tão bonita como você. Acho melhor ir embora. Eu posso levar você de carro. Não, obrigada. Eu agradeço, mas eu não quero incomodar. Será um prazer? Ainda mais se for para uma garota tão bonita como você. Olha só, Beatriz, seu primo não sabe dizer outra coisa além de uma garota como você. Tchau, Bia. Até amanhã. A gente se vê. Ah, e não esquece de levar uma revista de moda para a gente escolher o vestido, hein? Eu não vou esquecer. Até amanhã, Galã. Até amanhã. Mas eu estou muito triste com você. Por quê? Por não me deixar levá-la em casa. Eu sou um cavaleiro. Só que um homem tão bonito como você pode ser perigoso. Você não para para pensar no sacrifício do seu marido? Beatriz, minha filha. Hoje eu pude vir cedo. Que bom, mãe. Filha, eu queria falar com você. É, e sobre o quê? Bom, essa manhã seu pai e eu discutimos... Mãe, tem muita coisa para eu estudar. A gente se fala amanhã. Sabe, eu estou economizando. Para quê? Como assim para quê? Para montar minha própria oficina. E eu vou conseguir. Mesmo que a sua mãe me despreze, eu vou lá e digo que gosto de você. Não vou desistir até me casar com você. E será que você vai ter coragem de enfrentar minha mãe? Claro. Não acredita? Por você eu sou capaz de tudo. Porque eu te amo. Mas a sua mãe está vincada, não está? É, só que ela tem muito trabalho e eu não queria atrapalhá-la. Ah, eu sei que eu fiz uma besteira danada por ter dado o número do seu telefone para o Geraldo. Mas é que ele insistiu tanto. Escuta, Tereza. Há quanto tempo você conhece ele? Não tem muito tempo, não. Uns dois meses. Então me diz, como é que você o conheceu? Quem me apresentou foi um rapaz que eu também estava a fim, sabe? Mas foi só eu ver o Geraldo que eu disse para mim mesma. É esse. Sim. E você, você está apaixonada? Ah, Beatriz. Eu acho que o amor já está fora de moda. Não pensa que eu vou ficar esperando aparecer o meu príncipe encantado. Beleza. Você acha que ele vai me ligar de novo? É porque eu desliguei e não sei se ele se chateou. Ah, não deve ter ligado. Escuta aqui, boba. Eu vou logo te dizer. O Geraldo não é para se apaixonar. Ele é como... É como um colega. Para se divertir. Mas só para isso. Por favor. Como que nasceram nesses casas? Século. Beatriz, por quê? Ah, eu acho que... Que pelo enriquecimento do idioma, ao fazer literatura com uma linguagem muito rebuscada. Muito bem. Leram alguma coisa sobre o João Rufo? Ah, eu li sim. Eu li alguns comentários da escritora Helena Poniatowska. Poniatowska? É. Conte para nós. Está aqui. Espera aí. Quero que lê para todo mundo escutar. Para tirar proveito de Rufo, tem que se cavar muito. Rufo não cresce para cima e sim para dentro. Mais do que falar, o Rufo é um cansável monólogo. Seus personagens titubeiam. Procuram palavras da vida. Muito bem, Beatriz. Silêncio. Silêncio. O ensaio de Poniatowska é um dos melhores que já escreveram sobre o João Rufo. Alguma outra? Eu, professora? Pode falar, Cândida. Ai, professora. Quando eu li, fiquei estupefata. Do que vocês estão rindo? Estupefata é uma palavra bem rebuscada. Por isso eu estou falando na linguagem de Rufo. Estupefata. Está bem. Peguem seu caderno e vamos copiar algumas coisas sobre Rufo. Obrigado. Viu o que aconteceu por culpa do sem-vergonha do seu irmão? Geraldo! O que você quer? Ser desse miserável? Não tem mais o que andar com ele. Não passe de sujeito, senhora. Se continuar me ofendendo. Por favor, filha. Mas é verdade, Beatriz. O irmão dela só pensava em entrar para a nossa família. Já não há nada dele em você. Que... 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 Mas a sua mãe não disse nada? Não. Que... Que... Você não precisa mais se preocupar com o escândalo. Você perdeu o filho. Olha, não dá mais para continuar se escondendo. Eu preciso dizer toda a verdade. O mimê é o que? O mimê é o que, Marilu? Marilu... O mimê é o que? Amanhã eu tenho que ir na análise dela. Tenho que pedir perdão para ela. A gente vai até a lua. Por que você me enganou, Geraldo? Por que? Por que? A gente vai até a lua. E eu a sua mãe 미국 aqui. Por que você me enganou? Dê que eu... Eu tenho que mostrar pra Beatriz que a amo, que preciso dela e que vou mudar por causa de você, menina, porque te amo. Vou mudar, eu 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 vou mudar. Espera aí, já chegamos, Alice. Ah, Beatriz, menina, mas que bom que você chegou. Você não sabe como eu pedi a Deus que voltasse logo. Estou um pouco cansada, Alice. Está com fome? Não, Alice. Escuta, menina, como eu sabia que você ia sair do hospital, eu preparei o que mais gosta. Eu não sei como você conseguiu comer aquela comida horrorosa do hospital. Olha, eu vou pro meu quarto, tá? Eu te acompanho, filho. Não, mamãe, não preciso, obrigada. O que eu vou fazer? Menina, olha só que coisa gostosa eu trouxe. Hum, você vai gostar, anda. Eu não quero, Alice, por favor. Mas não vai comer nada, não? Não, Alice. Beatriz, você vai me perdoar, mas também não pode ser tão egoísta assim. Eu não te entendi. Eu sei como está sofrendo. É só uma menina e tudo isso tem afetado muito você, mas... Pense um pouquinho em sua mãe. A coitada está tão triste. E eu, e todos nessa casa. Tem que ficar do nosso lado, amor. Por favor, Alice, leva isso daqui. E fecha a porta quando sair. Mas, menina, eu... Você não ouviu, Alice. E se perguntarem por mim, diz... Diz que eu estou dormindo, qualquer coisa. Mas me deixa. Quero ficar sozinha. Descansar. Não quero pensar nem em meu pai, nem minha mãe, nem... Nem nele, não é? Alice, por favor. Meu Deus, faça-me que eu não veja mais o Geraldo. Que nunca mais eu o veja. Eu estou mal. Estou mal. Minha mãe e eu nos parecemos. Não. Você faz bem me desprezar. Este cara aqui não é legal. Não vale mais nada para a mãe dele. Para a mãe dele, a Elvira... E Elvira... Alô? Sim, sou eu. O que tem, meu filho? Sim, isso não é verdade. Olha... Se for brincadeira... O que tem que me desprezar. Ah! O que tem que desprezar. Ah! 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 E aí Roberto? Sim? Adeus. Adeus. Música Residência dos Vila Nova? Sim, é meu sobrinho. O quê? Onde está? Sim, sim. O que foi, senhora? Alice... O quê? O Sérgio está morto. Sim, senhora. Oh, meu Deus. Acha que vai ficar em cana por muito tempo? Professor, eu teria ido ao enterro. É que foi tudo tão rápido, Marilu. Só a família compareceu. Mertia não quis que ninguém fosse nem ao velório, nem ao enterro. Ela está arrasada, Marilu. Coitada do Sérgio. Eu vou sentir sua falta. Eu também. Sei lá... Eu tinha um carinho por ele. Ele se sentia tão sozinho. Ele era tão carente, né? Agora quem vai ficar carente... é a minha tia. Tenho pena dela. Eu viro a minha filha. Descanse um pouco. Meu Sérgio. Meu menino. Vamos mudar de assunto. Eu quero falar seriamente com você. Sobre o quê, pai? Eu vou embora, filha. Vou trabalhar em outra cidade. Boa tarde, doutora Vila Mola. Eu imagino como deve estar sofrendo, papai. Bom, princesa. Eu tinha que dizer tudo. Eu não queria ir embora e você pensando que... Ô, pai. Pai, tomara que o senhor encontre a Estela. Sabe? O quê? Eu gostaria de ter um irmãozinho. Ah, filha. Mas isso é impossível. Estela foi embora para sempre. Agora só me resta me dedicar ao meu trabalho. Eu ainda... tenho... bons amigos no país inteiro. E nesse lugar lindo... há muitas oportunidades. tenho que recuperar o tempo perdido. Uhum. Porque, como já disse várias vezes... a única coisa que na realidade... não quero perder por nada neste mundo... é o seu carinho. Ai, papai. Eu te adoro. Eu vou sentir a sua falta. Eu também de você, princesinha. E também te amo muito. E queira Deus que me perdoe. você? Eu quero dar. É um bom tipo no teu filho? Para você. É um bom tipo. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Presidenta da Ordem dos Advogados. Foi confirmado hoje. É melhor eu ir embora. Eu tenho que voltar pra loja. Boa tarde, senhor. Tchau, Beatriz. Rapaz, escute. Senhor? Eu já vou embora. Tenho um compromisso muito importante. É uma pena que tenho que voltar pra loja, loja de aparelhos eletrônicos. Sim, senhor. Eu gostaria muito que ficasse conversando um pouco com a minha princesa. Bom, se o senhor quiser, eu ainda tenho um pouquinho de tempo. É? Olha só, mas que coincidência. Poxa, e pensar que são tão jovens. Até logo, filhinha. Pai. Vai me ligar antes de viajar, não vai? Claro, princesinha. Claro que sim. O que mesmo? Aparelhos eletrônicos. Sim, senhor. Depois nós conversaremos. Deus, quem entende os filhos? Até logo, rapaz. Até logo. Pensei que ia me expulsar outra vez. Você tá legal? Uhum. Deixa eu falar com a sua mãe. Por favor. Deixa eu pedir a ela que me perdoe. Por quê? Quero pedir perdão. Por quê? Porque te amo. Deixa eu dizer a ela que seria o homem mais feliz do mundo se pudesse ir à sua casa, chamar você pra dar um passeio. Mesmo que ela fosse junto. Mas que ela perceba que eu te amo. Ela já sabe, Paulo. Mas é melhor esperar. Por quê? Eu tô pedindo, Paulo. Tenha paciência. Se tentarem nos separar de novo. Não, meu amor. Não. Isso nunca. Paulo! Dona Carmen, eu queria... Cala a boca! Mamãe! Marilu, eu quero que você vá comprar ovos, pão e leite. E quero que chegue em casa o mais rápido possível. Vai. Mas, mamãe... Paulo e eu vamos ter uma conversinha muito séria. Bastante séria. Por isso vamos, Marilu. Vai. Vai logo. Muito bem. Vai continuar me desrespeitando. Não, senhora. Eu nunca fiz isso. Mas eu tô gostando que a senhora esteja aqui pra gente poder conversar. Sou eu quem vai te dizer muitas coisas. Mas eu tô gostando que a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora esteja aqui pra gente poder ver com a senhora 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 aqui pra gente poder ver com Tchau.